Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Esse sábado está sendo realizado aqui no estádio Capitão Matos, no esporte infantil, as finais da Liga Centro-Sul. Estamos aqui com o Roberto Garcia, que vai nos falar sobre os jogos de hoje, que já foram realizados pela parte da manhã, mas se estende até o domingo pela manhã. Bom dia, João, Amaral, todos os telespectadores da Lagoa TV. Hoje estão ocorrendo as finais da Liga Centro-Sul de futebol infantil, aqui em Tapes, onde teve equipes participando da cidade de Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, Camacuã, Pelotas e Rio Grande. Hoje a gente está tendo as finais aqui das categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. E amanhã vão ocorrer as finais das categorias Sub-12 e Sub-14. A gente tem na final do Sub-11 o Grêmio-Guaíba e o Progresso, na final do Sub-13 também o Grêmio-Guaíba e o Progresso, na final do Sub-15 o Bom Sucesso de Guaíba e o Esporte Clube Pelotas, e na final do Sub-17 o Esporte Clube Pelotas e o Juvenil aqui de Tapes na final do Sub-17. Amanhã a gente tem os finais das categorias Pares, onde na Sub-12 o Nacional da Barra do Ribeiro enfrenta a equipe do Grêmio-Guaíba, e na final do Sub-14 o Talagaço de Camacuã enfrenta a equipe do Bom Sucesso de Guaíba. A expectativa do Grêmio-Guaíba para esses jogos que vão ocorrer. A gente espera que a população venha apoiar, venha participe, prestigir o nosso evento aqui. É a segunda edição da Riga do Centro-Sul. O ano passado o Juvenil foi vice-campeão na categoria Sub-15 e terceiro lugar na categoria Sub-13. Esse ano a gente já garantiu um terceiro lugar na categoria Sub-15, e estamos aí na decisão na categoria Sub-17 para ver se a gente consegue trazer o troféu de campeão para casa. A final do Sub-17, o horário vai ser e faz um chamado aí para a população vir apoiar a equipe do Estadio. A final do Sub-17 é o último jogo de hoje. Está marcado para as 15h30. A gente convida que o pessoal, a população tapense, prestigie o nosso jogo e venha torcer pela nossa equipe aqui no Estádio Capitão Marcos.